O que é o lateral? Ele fez o movimento, eu acompanho o meu esquerdo, mas a gente tá lá. Prendi, ele tá preso. Ele controlou totalmente o meu, máximamente. Então quero que ele avante, eu ajude ele pra levantar, nesse ponto, o som do tronco ainda é meu. Corta o lateral. Ele fez o movimento, eu acompanho o meu esquerdo, mas a gente tá lá. Prendi, ele tava preso. O controle é totalmente o meu, máximamente. Eu quero que ele avante, eu ajude ele pra levantar, desse ponto, o som do tronco ainda é meu.